Pessoal, eu sou o professor Robson Farias e nós vamos ter aqui uma pequena aula de introdução à química, tá certo? Mas é uma aula introdutória numa introdução realmente a nível do ensino fundamental, né? Nós vamos falar aí de substâncias simples e compostas, misturas, métodos de separação de mistura, etc. Uma introdução realmente a nível de ensino fundamental, tá certo? Vamos lá então. Bom, então nós podemos começar o nosso estudo com uma definição, né? Vamos estudar química, mas afinal, o que é química, né? Tomemos aqui a definição, ou parte da definição, né? Da enciclopédia britânica, que nos diz que química, né? É a ciência que lida com as propriedades, composição e estrutura das substâncias definidas como elementos e compostos. As transformações pelas quais elas passam, né? As substâncias, né? E a energia que é liberada ou absorvida durante esses processos, né? Então a química lida, em essência, com a transformação da matéria, né? Estuda como as substâncias reagem entre si, os compostos reagem entre si, formando novos compostos, né? Estuda essas, as chamadas reações químicas, né? E esse estudo envolve, inclusive, conforme a definição aqui coloca, né? A energia que é liberada, né? A medição, enfim, o interesse pelo valor da energia que é liberada ou absorvida nesses processos. Tá certo? Bom, colocada essa definição, então, né? Que é fundamental, prosseguimos. Bom, como é que nós podemos definir matéria, né? Essa definição a gente já encontra lá em livros de ciências, da quinta série, sexto ano, qualquer coisa assim, né? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, que além de ter massa, possui volume, né? Bom, massa e volume são, então, propriedades gerais da matéria. E, conforme nós sabemos, massa e volume, né? A relação massa-volume, ou massa dividido por volume, é a chamada densidade, né? Que nós podemos representar pela letra D, ou, vem em alguns casos, como aqui, representada pela letra grega Rho, né? Então, a massa de um determinado corpo, dividido pelo volume que esse corpo ocupa, é a chamada densidade. Normalmente, expressa em gramas por centímetro cúbico, ou gramas por ml, né? Na figura aqui, nós temos uma metodologia bastante simples, né? Que pode ser utilizada para medir o volume de um determinado corpo. Por exemplo, eu posso tomar um volume conhecido de água, num cilindro aqui graduado, no caso, uma proveta, né? Acrescentar a essa água um composto, enfim, uma amostra, né? Um corpo, né? Seria melhor dizer, né? Nesse caso aqui, que não se dissolva, né? Fica melhor, tá certo? E o volume total vai aumentar. A diferença entre o volume inicial e o volume final corresponde, justamente, ao volume do corpo, ao volume do corpo sólido que nós introduzimos aqui, né? Na proveta, tá certo? Então, massa, tudo que... Perdão, matéria, né? Tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, possui massa e volume e a relação massa de um determinado corpo pelo volume que ele ocupa é igual à sua densidade, né? Usualmente expressa em gramas por centímetro cúbico. Bom, separações são os processos que visam isolar os diferentes materiais encontrados numa mistura, né? E a transformação material é toda e qualquer alteração sofrida pela matéria, né? Essas transformações podem ser, enfim, fenômenos materiais ou simplesmente fenômenos, né? Enfim, entenda-se aí fenômeno como algum tipo de transformação sofrida. Ou seja, estamos no fundo, né? A falar aqui em reações químicas no fim das contas. Tá certo? Bom, a matéria se apresenta de que forma? Homogênea ou heterogênea? E alguns exemplos que virão a sequência vão ilustrar isso melhor, né? Bom, sistemas homogêneos que se apresentam uniformes com características iguais em todos os seus pontos. As ilustrações que vêm depois vão deixar a definição mais clara, né? Sistemas heterogêneos são os que não se apresentam uniformes nem têm características iguais em todos os seus pontos. Como é que é isso? O texto aqui da figura está em inglês, mas dá para a gente acompanhar bem, né? Matéria. Composição é variável? Duas respostas. Sim ou não. Se a resposta for não, então você tem uma substância pura, se a composição não for variável. Se a composição for variável, então o que você tem é uma mistura. Você pode separar essa substância pura em substâncias mais simples? Se a resposta for sim, então você tem um composto químico. A água é um bom exemplo. Pode ser separada em hidrogênio e oxigênio. Já o elemento hélio, não há como separar em elementos mais simples ou em substâncias mais simples. Então nós estamos falando, na verdade, de um elemento químico. No caso da mistura, ela é totalmente uniforme? Se a resposta for sim, então nós temos uma mistura homogênea, chamada de soluções. Assista a aula referente às soluções. As soluções, por exemplo, são exemplos de misturas homogêneas. Ou, se a nossa mistura não for uniforme ao longo de toda a sua extensão, nós teremos, então, uma mistura heterogênea. Por exemplo, aqui na ilustração, a areia e a água do oceano que não se misturam. Isso é, portanto, um exemplo de mistura heterogênea. Então, no caso das misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Numa mistura heterogênea, eu consigo distinguir uma separação de fases. E virão mais exemplos na sequência que vão ilustrar isso melhor. Já numa mistura homogênea, eu não consigo distinguir separação de fases. E, por exemplo, as soluções. Quando você, por exemplo, dissolve açúcar em água ou dissolve sal em água. Supondo que você, assim, dissolva por completo, é claro, o que você tem ali é uma mistura homogênea. Uma vez dissolvido, eu não consigo distinguir, separar aí a água. Não consigo distinguir visualmente onde é que está a água, onde é que está o açúcar, onde é que está a água ou onde é que está o sal. Porque eu tenho uma mistura homogênea. Então, as misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Água e areia, visivelmente, é uma mistura heterogênea. E, no caso das substâncias puras, elas podem ser compostas. Você pode ter um composto, caso a substância possa ser degradada em substâncias mais simples. Caso típico da água, pode ser decomposta em hidrogênio e oxigênio. Ou, se você não puder fazer mais isso, então você chegou aí em um elemento químico. Ou você pode ter também substâncias simples, além das substâncias compostas, mas isso vem um exemplo na sequência, vai ficar melhor ilustrado. Bom, nesse slide, então. Substância pura simples. A substância simples é formada por átomos de um único elemento. É uma substância pura e é simples porque é dita simples, porque é formada por átomos de um único elemento. Por exemplo, o gás hélio, em uma amostra de gás hélio, em um cilindro de gás hélio, por exemplo, você vai encontrar apenas átomos de hélio. Apenas esse elemento. Moléculas de oxigênio. Cada molécula de oxigênio é formada por dois átomos, mas são dois átomos de um mesmo elemento. Portanto, você tem também uma substância pura, simples. No caso do ozônio, fórmula molecular O3, você tem três átomos de oxigênio em cada molécula de ozônio, mas são, de novo, átomos de um mesmo elemento. Então, você tem uma substância pura, simples. No caso do fósforo, P4, são quatro átomos de fósforo, mas são todos átomos de um mesmo elemento. Então, você tem uma substância pura, simples. Agora, tomemos aqui dois exemplos de substância pura composta. A água, que nós já usamos como exemplo, formada por hidrogênio e oxigênio, e também o gás cianídrico, HCN, formado por átomos de hidrogênio, carbono e nitrogênio. Então, as substâncias puras podem ser simples ou compostas. Serão ditas simples se forem formadas por átomos de um único elemento, não importando que existam dois, três, quatro átomos. Do elemento, ou no caso do hélio, que é um gás pouco reativo, enfim, é um dos ditos gases raros, formado realmente por átomos. Mas, enfim, se eu tiver a substância formada por átomos de um único elemento, eu vou ter uma substância pura, simples. Caso a substância pura tenha suas moléculas formadas por átomos de mais de um elemento químico, então eu terei uma substância pura composta.